Eu carrego no meu peito bem discretamente Esse amor que é tão forte e envolvente Eu carrego aqui dentro essa louca paixão Que aos poucos tomou conta do meu coração Não tá fácil segurar e disfarçar o meu sentimento Tá difícil controlar, penso em você a todo momento Ai, 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 o que aconteceu? Só penso em você e eu, ai, 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 você já percebeu? Me diz que seu amor é meu Ai, 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 o que aconteceu? Só penso em você e eu, ai, 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 você já percebeu? Me diz que seu amor é meu Eu carrego no meu peito bem discretamente Esse amor que é tão forte e envolvente Eu carrego aqui dentro essa louca paixão Que aos poucos tomou conta do meu coração Não tá fácil segurar e disfarçar o meu sentimento Tá difícil controlar, penso em você a todo momento Ai, 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 o que aconteceu? Só penso em você e eu, ai, 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 você já percebeu? Me diz que seu amor é meu Ai, 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 o que aconteceu? Só penso em você e eu Ai, 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 você já percebeu? Me diz que seu amor é meu Ai, 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 o que aconteceu? Só penso em você e eu Ai, 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 você já percebeu? Me diz que seu amor é meu Ai, 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 o que aconteceu? Só penso em você e eu Ai, 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 você já percebeu? Me diz que seu amor é meu Me diz que seu amor é meu Me diz que seu amor é meu